É galera, Ludmilla compra lancha e mota aquática. A funkeira está colhendo os frutos de seu trabalho, né? Com agenda intensa de shows Brasil afora, a cantora carioca de 20 anos aproveitou para curtir a primeira segunda-feira útil do ano em grande estilo. Usando o biquíni bem pequenininho, ela mostrou boa forma em tarde de muita diversão no mar.